Conosco o delegado Matheus Anata, superintendente de operações integradas. Renato, a operação é interditados, né? Interditados 10. Ela é mais direcionada para que ela relembre aqui para o nosso telespectador. Roubo e furto de smartphones, né? Isso, o Piauí tem sido referência nesse combate ao roubo e furto de smartphones. E já conosco o delegado Matheus Anata, que não para, esse homem não dorme não, viu Eli? Os policiais trabalham com ele, tem que estar no mesmo ritmo, senão o povo perde arrego, viu? É, mas aí agora, além de delegado, ele é comendador. Ele arrumou mais uma situação para... Ele não tem esse negócio não, o homem gosta de trabalhar, viu? É, mas aí, sendo comendador, tem mais moral, né? Bom dia, doutor. Bom dia, delegado. Operação interditados 10, em primeira mão, traga aí as informações. Bom dia, Renato. Bom dia, Eli. Bom dia, delegado. A todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Queria agradecer vocês aí por ter postado o vídeo recebendo a medalha. Sou muito grato à população piauiense. Parabéns, delegado. Então, hoje, meus amigos. Isso merece. Muito obrigado. A gente estava comentando aqui que eu e o Renato já recebemos essa comenda, essa medalha, mas deve ter sido um engano, porque nós dois não merecemos não, mas o senhor merece. Obrigado, Eli. Muito obrigado. Então, hoje nós deflagramos a décima fase da Operação Interditados, dando continuidade à política pública de enfrentamento ao roubo e furto de celulares no estado do Piauí. Fizemos a prisão de duas pessoas. Dois empresários foram presos preventivamente. Esses empresários são donos de loja. Um foi preso em Teresina e o outro foi preso em Floriano. O empresário de Teresina também foi preso em flagrante, pois nós cumprimos uma busca e apreensão na sua loja e encontramos celulares roubados no momento da busca. Então, ele foi preso em flagrante também. Esses dois empresários tiveram essas lojas suspensas provisoriamente às atividades econômicas e os dois empresários já são, quanto mais, violadores da lei. Já respondem por crimes contra o patrimônio. É mais uma operação de sucesso pela superintendência de operações integradas e essa operação visa diminuir o número de furto e roubos, não só em Teresina, mas também em todo o estado do Piauí. Delegado Matheus Zanato, eu quero relembrar aqui ao nosso telespectador e ouvinte essa notícia está sendo dada em primeira mão pelo delegado Matheus Zanato. A operação aconteceu agora. Esses dois empresários que foram presos, eles são reincidentes da operação interditados? Já há, nas operações anteriores, situações que eles possam ter sido fiscalizados ou até mesmo presos? Não, eles não são reincidentes das operações interditados. No entanto, o empresário aqui, Teresina, já tinha sido preso em flagrante pela venda de celular roubado. E o que chama a atenção, esse empresário aqui, Teresina, ele participou daquela grande manifestação que teve no shopping da cidade, na operação interditados 8, ele estava no meio da manifestação, fazendo baderna, lá naquela manifestação, e hoje ele foi preso pela gente, tendo em vista que é investigado pela venda de celulares roubados. Agora a gente entende, né, delegado, por que ele estava fazendo protesto aí contra o trabalho da polícia, né? Está explicado. Doutor, tem um ponto muito importante nessa história, né? Há muitas pessoas que possam estar sendo investigadas, né? Que nesse momento não estejam comercializando aparelhos roubados, mas que esses aparelhos que estão sendo, obviamente, sendo buscados a ser devolvidos aos proprietários, que, salvo engano, a intimação está sendo realizada de aparelhos que foram roubados de 2021 para cá, eles foram comercializados por alguém. E quando essas pessoas que estão de posse desses aparelhos entregam, onde compraram esses aparelhos à época, possam também estar sendo investigadas, né, doutor? Com certeza. Esse ano nós vamos começar a fazer intimações das pessoas que compraram os celulares que foram subtraídos em 2023. Nós vamos começar a semana que vem a fazer as intimações em massa desses consumidores finais, para estarem vindo aqui na sede da Secretaria, estarem entregando os seus aparelhos telefônicos com restrição. Então, nessas intimações em massa, nós vamos estar fazendo os interrogatórios para verificar aonde essas pessoas compraram esses aparelhos. E com base nos elementos de informação que foram colhidos, nós declaramos as operações interditadas. Nós pedimos sempre ao consumidor final, ao cidadão piauense, que não compre aparelho telefônico sem procedência, sem nota fiscal ou muito abaixo do valor do mercado. Porque se você estiver comprando, você poderá ser responsabilizado na forma da lei, estará alimentando o crime de furto e roubo de celulares e até mesmo a prática de outros crimes mais graves, como, por exemplo, o latrocínio. Então, eu peço à população piauense que nos ajude, ajude principalmente o próximo, a não comprar aparelhos eletrônicos sem procedência. Doutor, pode falar, Eli. A polícia, delegado, conseguiu devolver aos donos todos aqueles aparelhos que estavam aí na Secretaria de Segurança? Ainda tem aparelho para ser devolvido? Como é que a população deve proceder? Explique aí novamente para a gente. Eli, nesse mês de fevereiro, nós vamos fazer um grande evento de restituição de celulares. Eu acredito que vai ficar mais para o final do mês de fevereiro, onde nós vamos fazer a devolução de mil aparelhos telefônicos. Vai ser a maior devolução já feita no Brasil. Então, dez dias antes de nós fazer essa devolução, nós vamos dar grande publicidade aos celulares que foram recuperados e vamos notificar as vítimas para estarem comparecendo na sede da Secretaria e estarem recebendo o seu bem de volta. Doutor, vai ser o tempo do Carnaval. Olha aí, outra boa notícia, viu, Renato? Eu quero pegar aqui um gancho importante agora na sua fala. Você falou que nós vamos fazer agora, ao final de fevereiro, após o Carnaval, a devolução, a maior devolução do Brasil de smartphones. Mil aparelhos que foram roubados e serão restituídos aos proprietários. Mas eu lembro que em 2023, a Secretaria de Segurança colocou que 20 mil pessoas seriam intimadas por estarem portando aparelhos roubados ou furtados. Esse número em 2024, ele se torna um número maior para que possa ser devolvido aos reais proprietários esses números de aparelhos roubados e furtados? Ou hoje há um controle, uma estagnação sobre esses aparelhos que precisam ser devolvidos aos reais proprietários? Houve uma diminuição drástica no número de roubo e furtos de celulares. Em Teresina, tivemos uma diminuição de 40% e no estado do Piauí, 31%. Isso é muito bom, porque vai diminuir um pouco o trabalho aqui da superintendência. Nós vamos estar fazendo menos intimações, porque menos celulares foram subtraídos. E esse ano queremos ter uma diminuição ainda maior do número de roubo e furtos de celulares. Só para você ter uma ideia, Eli e Renato, o ano passado nós tínhamos uma média diária de 39 celulares roubados em Teresina. Conseguimos chegar em uma média diária de 19 celulares roubados em Teresina. Então, foi uma diminuição de 50%. E esse ano nós vamos buscar melhorar esses dados, tanto na média diária de roubo, como também no roubo e furtos de celulares no estado do Piauí. É carnaval, doutor. E a gente sabe que o período de carnaval, as prévias carnavalescas, carnaval, há muito roubo e furtos de smartphones. Qual o recado que o senhor dá para quem está com essa intenção aí para esse período carnavalesco? Nesse período das festas, dos bloquinhos, nós vamos aumentar o efetivo da polícia ostensiva. Mais policiais militares estarão na rua. E também colocar policiais infiltrados, policiais civis infiltrados nesses bloquinhos, justamente para tentar impedir os famosos punguistas. Os famosos punguistas são aquelas pessoas que participam dos bloquinhos e fazem os furtos das vítimas sem elas perceberem. Mas eu fui retirando o celular da bolsa, retirando o celular do bolso, da calça, da bermuda, etc. Então nós vamos aumentar esse policiamento ostensivo e também o policiamento de policiais infiltrados nesses bloquinhos. Então, Eli, quando você estiver lá no bloquinho, brincando lá, vai ter um policial civil lá do seu lado, de olho, para ver se não vão roubar seu celular. A minha mãe sempre diz, Renato, que Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vai ter o policial, mas se eu ficar pulando lá e com o telefone na mão o tempo todo, facilitando a vida do assaltante, ele vai gostar, né? É verdade. Vamos dificultar um pouquinho também? Guarda esse celular, minha gente. Fotografa ali e tal, mas guarda, aí deixa para usar o celular depois, porque, pelo amor de Deus, tem gente que facilita a vida do ladrão. Aí complica. Doutor Zanato, Operação Interditados 10, a gente sabe que essa Interditados hoje é uma referência para o Brasil e aí não vai parar por aí. O que é que a gente pode esperar das novas operações Interditados durante o ano de 2024? A meta da nossa superintendência é dobrar o número de prisões e também das operações Interditados. Agora nós não vamos só focar no estado do Piauí. Nós sabemos que muitas pessoas vêm de outros estados para fazerem furto em shows e em grandes eventos aqui em Teresina. Então, nós vamos focar nessas lojas que estão fazendo a receptação desses telefones e estão alocadas em outros estados da federação. Inclusive, já temos investigação em andamento dessas lojas. Eu acho que no mês de fevereiro devemos fazer novas fases buscando, colocando como alvo essas lojas de outros estados. É isso aí, delegado. A gente queria agradecer a sua participação mais uma vez no programa, lhe parabenizar pelo trabalho. Muitos telespectadores aqui, Renato, dizendo que compraram o telefone em 2022, acabaram recebendo essa notificação da polícia, dizendo que o aparelho era roubado e aí foram lá, devolveram. De certa forma, a população também contribuindo com esse trabalho da polícia. Como a gente sempre diz aqui, ninguém faz nada só. Além do delegado Zanata exercer a sua função muito bem, ele conta com uma equipe muito grande de pessoas comprometidas que também querem fazer o seu trabalho. E aí a população ajudando é uma sinfonia, viu, Renato? Dá tudo certo no final. Então, é isso que a gente espera, que todo mundo colabore, que a polícia está trabalhando para melhorar a nossa segurança. Parabéns, viu? A operação Interditados 10 já encerrou ou continua no resto do dia? Ela ainda está em andamento. Tem um preso ainda para chegar aqui na nossa superintendência. E aí nós vamos dar início às formalidades legais, que é interrogatório, confecção do alto do pisão em flagrante, entre outros procedimentos. Ah, Renato, só queria dar uma notícia em primeira mão. Nesse mês de fevereiro, nós vamos receber membros da Secretaria de Segurança Pública do Alagoas, aqui na nossa superintendência, para eles entenderem como funciona o projeto de celular, e eles querem implementar esse projeto lá no estado de Alagoas. Olha aí, que bacana. Muita informação aí, em primeira mão, viu? Obrigada, viu, delegado. A gente vai aproveitar aqui sua presença para encerrar o programa, Renato. Nós três aqui, desejando um ótimo dia para os nossos telespectadores. O dia do Renato começa três horas da manhã. Ele vai dormir oito horas da noite. Não, três horas da manhã. Quando dá cinco horas da manhã, ele começa a ligar para os agentes. Acorda, 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 acorda. É mais ou menos assim mesmo. Não, três horas da manhã, ele começa a ligar às cinco. Ele já tomou café, ele já correu, ele já fez tudo, né? Um abraço, doutor. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Um ótimo dia. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. E a gente aproveita para se despedir de você e dizer que o nosso encontro é amanhã, às nove da manhã. Até lá. Muito obrigado e um ótimo dia.